E aí gente, tudo mundo ensinando mais um vídeo aqui pra vocês, gente Nesse vídeo aqui eu vim gravar algumas roupas que eu vou pra quadra, gente E mostrar a bola nova que Giano comprou, um só pra Giano, gente Então bora lá começar Bom, pra mim pra quadra, gente, de vez em quando eu uso essa camisa aqui, ó Eu uso essa camisa, gente, de vez em quando sai pra quadra Eu uso essa camisa aqui também, gente De vez em quando eu uso essa camisa pra ir pra quadra Eu também uso essa camisa aqui, que é do Debo, gente Eu uso essa daqui nas terças e quinta-feiras, gente Hoje eu vou usar, ó É, shorts Não estão todos aqui, gente, mas eu uso esse daqui, ó Esse aqui é um dos shorts que eu vou pra quadra Eu uso esse daqui também, gente Pra me ir pra quadra Eu uso esse daqui também, ó Então, gente, essas daqui são algumas roupas que eu vou pra quadra E essa daqui é a bola nova que Giano Deu pro T, um só pra Giano, ó Bola aqui, ela é nova, gente Boa, boa que sol E esse só site, né, gente Que agora eu estou começando aí com o só site Comprei esse e-mail aqui preto Então, gente, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostar, deixa muito like Curta, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal E rumo aos 500 inscritos Tchau Tchau E aí E aí